Meu nome é Petrônio Duarte, eu sou ex-aluno do CAVN, estudei aqui de 1975 a 1977, quando a gente veio para aqui, vem por influência de algumas pessoas da cidade que morava já que estudavam aqui. Eu me chamo professor Alex Barbosa e estou atualmente na Coordenação Geral de Ensino do Colégio Alguém da Vidal de Negreiros. Essa história com o CAVN, ela nasceu já tem algum tempo. Eu ingressei aqui em 2003 como estudante do curso técnico em agropecuária, na forma integrada ao ensino médio. Eu não conhecia o CAVN, apesar de morar no município próximo, aqui a Bananeiras, que está acima, eu tive conhecimento do CAVN a partir de um cartaz que eu vi na minha escola de origem, a escola estadual Márcia Guedes de Carvalho, em Belém. E achei fascinante a proposta do colégio, um colégio que acolhe o estudante no seu sentido amplo. A gente tem residência, a gente tem restaurante, a gente tem bons professores, tem educação de qualidade. E naquele momento eu me senti atraído para fazer parte dessa instituição. Meu nome é Edivaldo Mesquita Beltrão Filho e eu estou como diretor do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros. A minha história com o Colégio Agrícola iniciou em 2005, quando eu vim para essa instituição como professor. Em 2017, passamos a assumir a diretoria do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, até o momento. Então é uma história bastante intensa de vivência na gestão, no ensino, nas práticas administrativas. E para nós é uma experiência muito importante. Muitas vidas. A minha foi marcada pelo C.A.V.N. para melhor. O C.A.V.N. conseguiu transformar muitas pessoas. E essas pessoas hoje, elas certamente são muito gratas ao C.A.V.N. Então eu entendo, assim como eu sou, que este é o momento de a gente celebrar junto. A comunidade estar junto nesse momento maravilhoso da história do nosso colégio. Para que a gente possa celebrar juntos e dizer do orgulho que a gente tem de fazer parte desta história. Para definir o Colégio Agrícola em palavras, é uma missão que não é muito fácil. Mas eu diria que o Colégio Agrícola hoje, ele é uma referência de ensino profissional. Então eu utilizaria a palavra referência. O Colégio Agrícola, ele tem uma palavra que eu diria também seria oportunidade. Então nesse espaço, o estudante, ele tem a oportunidade de ter a sua formação, de ter o seu diploma, de adquirir uma experiência que pode mudar a sua vida. Então eu colocaria referência, experiência e vida. Dizer que o Colégio vem desde a época de sua inauguração, vem cumprindo ao que se propôs. E esperar que aqueles que porventura queiram vir aqui estudar, saibam que não vão se arrepender. Desde que façam sua parte. O Colégio faz a parte dele, mas o aluno também tem que fazer a sua parte para sair daqui com a formação necessária para trabalhar e para a vida. Eu gostaria de fazer um convite, um convite para os ex-alunos, para os professores, para os técnicos administrativos, para toda a comunidade escolar, para toda a comunidade externa, convidar para participar do centenário do Colégio Agrícola, que será realizado no dia 7 de setembro. Teremos outras programações que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão. Teremos o Arraiar no dia 13 de junho. Vai ser um evento alusivo ao centenário, realizado aqui no Colégio Agrícola, junto com o CCHSA. E, desta forma, eu deixo aqui o meu convite para que você venha participar, venha prestigiar o nosso CAVN. Como muita gente fala, CAVN é o meu colégio, meu orgulho.